Partiu! Oferecimento Pousada BGK, Praia de Barra Grande. Agora segura aí porque eu tô na Celebreia e Show em Maceió, Alagoas, e vou te mostrar agora o melhor e maior Réveillon do Brasil! Olha, já encontrei com os meninos aqui, tá? Eu só quero saber, gente, vocês são de onde? São Paulo! E aí? Primeira vez em Maceió! Primeira vez! A nossa é! A dele deve ser a quinta! Terceira vez! E aí, gente, Réveillon em Maceió! 2017 tá aí! O que vocês pediram aí, hein, Navirá? Ah, a gente pede tudo o que é de melhor para os nossos amigos, nossos familiares e é isso que importa na vida! Fala aí! Eu pedi dinheiro! Muito! Quem tá solteiro joga no próximo e vai! 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 Cinco, quatro, três, dois, um! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Virada de ano 2017! Olha aí, todo mundo com balões saltando no ar! E os fogos aqui da Celebration duram em torno de 12 minutos de fogos de artifício! E esse é, claro, um dos momentos mais aguardados da noite! Gente, eu quero saber! Me conta! Primeira vez em Maceió! Noite de Réveillon! O que que passa pela cabeça aí? Só felicidade e alegria, né? A festa linda, a cidade maravilhosa! Primeira vez aqui no Celebration, Maceió de a segunda vez! E aí, me conta! O que que rola numa festa de Réveillon? No mínimo, muita alegria! É muita alegria! Esperança de um ano vindouro! Muito, muito bom! Qual a sensação de estar curtindo o Réveillon aqui no Brasil? É a primeira vez! Não sei falar muito bem, mas é... Estou gostando, estou gostando! Acabamos de chegar ainda agora! É a exenção de hoje! Recife! Como é que é uma noite de Réveillon em Maceió? Muito bom! Maravilhosa! Alta regata! E aí, me conta! Já fez muito sucesso? Chegou segunda-feira e gostei! Estou gostando! Foi para muitas festas, muita gente bonita, pessoal animado, lugar bacana! Nossa, já dá seis dias aqui, né? Homem bonito como você já deve ter pego várias! Quantas você já pegou? Na verdade, me pegaram, né? Mas... Algumas, algumas! É boa, né, essa atuação? Eu não gosto de número, não! Eu gosto de qualidade! Você é homem para casar? Sou para casar! 2017 promete, então, casamento! Isso! Se eu achar ela, eu caso quero! O que é que é isso? Olha, eu jurei dar amor para alguém, que ela ajudou me amar também! Olha, então entregou essa turma animada aqui, só gente bonita! Eu já quero saber, eles são de onde? Brasília! Gente aí, como é que é hoje estar aqui? Vai ser iocas no Réveillon? Perfeito! Já é o nosso segundo ano e acho que ano que vem a gente vem de novo! Maravilhoso! Quais foram os pedidos aí da turma para 2017? Saúde, paz, estabilidade financeira que 2016 foi, né? Só isso! Maravilhoso! 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 Muita gente teresina aqui. E conta o que você está achando, está gostando? Maravilhoso. Muita gente bonita. E assim, top. Quem tiver a oportunidade de vir, que vem aproveitar aqui de Maceió. Qual que é a melhor coisa de uma noite como essa de Réveillon? Resumindo tudo aqui, é perfeito. Partiu! Oferecimento Pousada BGK, Praia de Barra Grande.